Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esta linda SUV, estoque é uma Suzuki Gravitara, motor 2.0, 16 válvulas, ano 2011. Ela é completa de série, você tem um acabamento cromado na grade dianteira, faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina. Vamos aqui, rodas de liga leve, dê uma olhada no design da roda, é a do 17, perfil do pneu 225-65, 4 pneus em excelente estado, dê uma olhada. Pneus novos, dê uma olhada na lataria do veículo também, um veículo extremamente novo, de ótima qualidade, um carro que vai te proporcionar um bom desempenho, um ótimo conforto, aqui na parte interna o acabamento é revestido em couro, possui conjunto elétrico, neles você tem vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores também elétricos, aqui tem os controles das travas elétricas e os blocadores de vidro. Veículo com alto-falantes dianteiro e traseiro, tapetes originais de fábrica, abertura interna do tanque de combustível, aqui você tem os controles do farol de milha, ajuste de volante, ajuste também do banco do motorista, os bancos são vestidos em couro personalizado. Então olha aqui, é um carro que conforta bem uma família de cinco pessoas, vou mostrar mais detalhes a vocês, a chave do veículo contém alarme, o volante multifuncional com controles de mídia, é um carro que possui freios ABS, airbag duplo de série, direção hidráulica, a melhor é que nos detalhes, ali está a quilometragem do veículo, está com 89 mil quilômetros rodados, na realidade é baixa a quilometragem em relação ao ano, o carro de ano 2011, note que ele possui ar-condicionado digital, ar-quente, desembaçador, o câmbio é automático, uma olhada no design do câmbio aqui, nos detalhes, você tem um câmbio bem dinâmico aqui, uma SUV completa, de extrema qualidade, isso aqui é uma Gravitara, ano 2011, motor 2.0, é um carro que vai te proporcionar um ótimo conforto, é um veículo de particular meus amigos, então você negocia diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com, ou entre em contato conosco, 3243-6665, diz aqui a parte traseira agora, de uma olhada na amplitude, que o veículo tem a oferecer, lembrando que conforta bem uma família de 5 pessoas, aqui são 3 encostos de cabeça, 3 cintas de 3 pontos, os bancos bipartidos, irrebatíveis, você consegue ampliar, o seu interior é no porta-malas, aqui estão os controles para rebater os bancos, vamos ali no porta-malas, agora eu vou mostrar o espaço que ele tem a oferecida, o veículo também possui estepe, vamos olhar no acabamento traseiro aqui dele, sem nenhum detalhe de pintura, está extremamente nova, o veículo também possui caméria de ré, vamos ver aqui a parte interna do porta-malas, de uma olhada na amplitude, é outro grande trunco deste veículo, é um excelente espaço interno, notem também as borrachas, que acompanham aqui a parte traseira, extremamente nova, de acordo com o veículo, aqui você possui as ferramentas, todas em ordem também, é um carro que tem manual, chave reserva, e você está procurando uma SUV completa, de qualidade, um veículo que vai te proporcionar, claro, um ótimo conforto, desempenho e uma boa segurança, este é o carro para você, esta aqui é uma Suzuki Gravitara 2.0, ano 2011, quatro pneus novos, ela está vindo pelo nosso sistema direct, então se negocia diretamente, com o proprietário, pelo nosso sistema, acesse vocêdicarro.com, ou entre em contato conosco, 3, 2, 4, 3, 6, 6, 6, 5, nos amigos, este é classificado, negociando veículos, e fazendo amigos, muito bom,